É, my darlings, né? Tudo que sabemos é que a hora está chegando, né? Hoje, dia 18, faltam três dias para o nosso querido famigerado lançamento do Arzone Mobile, né? Muita coisa envolve esse lançamento, a gente já sabe, você sabe, eu sei, sua mãe sabe, sua tia sabe, e sua prima também, né? Aliás, tome muito cuidado sobre coisas que vocês fazem aí entre primos, viu? E no demais é isso, né? Mais um vídeo começando, já espero contar com o seu like. Sempre é válido lembrar você de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do Arzone Mobile, né? Tem muita coisa boa vindo por aí, inclusive a partir de semana que vem a gente já volta a falar sobre atualização da Season 3, beleza? Que para mim é a Season mais importante até agora do Arzone Mobile, porque vai ser a primeira Season pós-lançamento, né? O jogo sai agora dia 21, e aí teremos aí a Season 3, né? Chegando aí em abril. Então já terá sido lançada a Season 1, o Arzone Mobile, na verdade, então é isso, né? E lembra você, se quiser comprar aquele codepoint maroto, é só dar um salve na gente aí, o preço está aparecendo na sua tela, o melhor preço do Brasil, Black Cell, entre outros N itens aí que você quiser, a gente tem uma lista lá que a gente manda, você pode ver vários bundles que tem na loja aí, que não aparecem no mobile, mas aparecem no PC, e aí a gente está resgatando para vocês, né? Até 24 horas está na sua conta, o gordo já voltou à internet, falou que está lenta, mas lenta que ele, não tem, né? Enfim, rapaziada, essa gameplay foi gravada no iPhone 14 Pro Max, já para não deixar dúvidas para ninguém, né? Que é o meu celular atualmente. Eu, particularmente, comprei dois tablets hoje, né? Comprei dois iPad Pro de 2023, um para trabalhar e outro para trabalhar com lives, né? Eu quero fazer muito campeonato de Arzone Mobile, inclusive eu até já vou pedir para você comentar se você quer que eu faça bastante campeonato de Arzone Mobile, tá ligado? Quero ver a força da comunidade aí para a gente fazer esses eventos, beleza? E aí, se alguém quiser fazer campeonato no mesmo dia, a única coisa que eu posso dizer é, se você fizer um campeonato valendo mil, eu coloco dois mil, e assim por diante, tá ligado? Daí a gente vai ver quem é quem na comunidade, beleza? Não sou do tipo que fica se aproveitando de oportunidades fictícias, né? Como outras pessoas fizeram no Cod Mobile, sempre que eu pude eu ajudei, e no Arzone Mobile não vai ser diferente. Sou muito grato a tudo que esse jogo está me proporcionando hoje, né? Tanto com o canal, quanto com venda de Cod Points, N outros motivos, né? E muita gente tem comentado muito sobre o Day Zero, né? O dia zero, Day Zero sai fora, lá ele, opa, pegou mal, né? E aí vazaram aí, né? Vazaram não, no trailer você vê três golds, igual você viu aí no começo do vídeo, Que é o Fantasma Condenado, que é o Ghost verde, né? O Golden Penton, que é o Ghost dourado, e o Bloody Reaper, né? Que esse é o vermelho, só que esse Bloody Reaper, ele é exclusivo do Mobile, beleza? Ele não vai estar disponível no PC, nem nos consoles, nem em outras N plataformas Então, já começa sendo um item exclusivo do Mobile, então eu sei que a galera vai valorizar muito esse Ghost, tá ligado? O Golden Penton é aquele que a gente, durante um bom tempo, acreditou que seria com o Black Cell E até agora, assim como o Hayashi disse que quem tinha o Black Cell, e eu também disse que receberia algumas recompensas extras A gente não sabe, ao certo, dizer qual item que vai ser, que a gente vai estar recebendo, entre N outros motivos, beleza? E pra desbloquear, você sabe, né? A As Skin do Codename Ghost é uma recompensa pelo pré-registro no Airzone Mobile No iOS, o jogador pode fazer o registro clicando em receber a notificação na Apple Store Enquanto na Google Play, é só você ir lá e colocar, fazer o pré-registro, beleza? E pra que os jogadores possam reivindicar, ah, Tudor, como é que eu vou receber esse Ghost do pré-registro, né? É só você entrar na sua conta do Airzone Mobile, antes que o conteúdo seja disponibilizado no Modern Warfare 3 E no Airzone de PC, beleza? Ou seja, dia 21 você vai lá e simplesmente resgata seu item sem problema algum Porque no dia 25, até o dia 25, né? No dia 25 em diante, aí já não vai estar mais valendo, beleza? E as outras skins, né? Tanto o Dourado quanto o Ghost Vermelho estarão disponíveis no evento Que vai ser Operação Dia 0, né? Que começa no dia 22 de Março e termina no dia 3 de Abril, né? O Golden Penton, o Ghost Penton, é uma variante dourada do Codename Ghost, né? Que pode ser desbloqueada na parte comunitária do evento Ou seja, você vai precisar da ajuda de outras pessoas pra poder estar fazendo esse evento, né? E a comunidade do Call of Duty não se engana, não vai ser de graça Precisa atingir marcos específicos no evento Dia 0 Que exige que os jogadores realizem ações específicas Em zonas selecionadas de Verdansk ou em toda a ilha de Rebirth Island, né? Matar no Airzone Mobile Multiplayer também vai render algumas recompensas aí E alguns pontos desse evento Que vão ser necessários pra desbloquear o Phantom Ghost, beleza? Só pra galera tá sabendo Então, resumindo, pra você fazer os eventos do Ghost e tudo mais Aí você terá que cumprir desafios aleatórios aí Em Verdansk e em Rebirth Island, né? Então, aí a galera até tá se perguntando Na Tudur, mas o que eu vou ganhar com isso e tudo mais, né? Ó, vai ter um decalque grande que é o G'day Devil King, né? Um cartão de visita animado Um emblema Um projeto de arma que é uma X-12, uma pistolinha que é a Golden Flame E um projeto de arma de M4, né? Que será a Heavy Thunder E uma skin de operador que é o Ghost Penton, tá ligado? Então assim, as armas, lamentavelmente, são do MW-2 Que não fazem tanto sentido, mas a gente tá correndo atrás de desbloquear essa arma E eu joguei uma granada de fumaça aí num bagulho que não tinha nada a ver, tá ligado? Nada a ver, mas enfim, né? Deus sabe o que faz E a M4 também, que já é uma arma que tem gerado controvérsias na comunidade Porque ela trava o celular de todo mundo, né? Eu também não faço a mínima ideia do porquê eles não trocaram Colocaram o MTZ-556 ou até mesmo o MTZ-762 Que é as armas mais usadas aí do MW-3, beleza? E por último, né? A gente fala sobre a variante vermelha da skin do Ghost Que será lançada como parte individual do evento, sabe? E essa skin será exclusiva pra Mobile Pela primeira vez num evento comunitário As contribuição individual de cada player Também vão recompensar ele com o desbloqueio de uma skin, tá ligado? E o Arzone Mobile, ele tá essencialmente recebendo dois eventos de desafio Durante o dia zero Porque as recompensas individual pra realizar tais ações Nas zonas mencionadas acima também vão incluir O emblema Chama Carmezim Um cartão de visita Nightmare Rift Um emblema Passado Abandonado Um adesivo Tearing Me Apart Um projeto de arma de faca Teremos uma faca mítica de graça, né? Garra do demônio Um feitiço Última palavra Uma skin de veículo do LTV Que é o Hell Scraper Um decalque grande Um projeto de arma da X-12 Um decalque grande, né? Que é o Rei Diabo Vingativo Se eu não me engano o nome Um projeto de arma que é M4 Raging Blaze E um Operador Fantasma Que é o Ghost Vermelho Então a gente teremos pro Mobile Itens exclusivaços, tá ligado? Exclusivaços E pra quem tá se perguntando, né? Ah, Tio Dio, mas que horas vai sair o Warzone Mobile Aqui pra gente, aqui no Brasil? Mas é esperado que o Warzone Mobile saia Entre as 3 da tarde Ou 21 horas, né? A gente tem que aguardar Não tem outro jeito Não temos Outer options, né? Vai ter que... Todo mundo vai ter que esperar E aí entra num ponto Que eu tenho falado recentemente, né? Eu acho que o jogo não era pra ser lançado agora Eu acho que eles poderiam, sei lá Abrir um servidor Uma beta mundial Só que deixasse o jogo em beta Pra que a gente entenda Que o jogo está em desenvolvimento, né? A partir do momento que você coloca Um jogo pronto Do jeito que tá hoje Vai ser difícil, tá ligado? E os haters vão ter um prato cheio aí Pra reclamar, tá ligado? Eu vou fazer o quê? Eu quero que todo mundo vá se lascar Eu não tô nem aí com a paçoca Até porque eu só faço meu trabalho aqui E eu não fico preocupado Com o que ninguém tá fazendo, tá ligado? Se você passa o dia inteiro Preocupado com o que outra pessoa tá falando Ou tá fazendo, meu irmão O errado não é a pessoa Eu acho que o errado é você, tá ligado? Se isso não influencia em nada a sua vida Se não modifica nada no seu dia a dia Não te traz malefício ou benefício algum O errado não é a pessoa que tá fazendo o negócio, não Lamento de informar, né? Enfim Aí surgiu uns vazamentos também Lá no grupo do WhatsApp A galera já explanou E eu vou trazer aqui pra vocês Acho que a galera que tá no grupo já viu Sobre o modo Zombies, né? A gente vai ter sim o modo Zombies No Airzone Mobile E ao que tudo indica Será o modo Zombies Como foi no Airzone 1, beleza? A gente terá um evento em Verdansk Que fará com que As pessoas se degladiem aí Por recompensas Que aí a gente não sabe quais são as recompensas Mas teremos sim o modo Zombies Fixo em Verdansk, tá? Então essa é a grande novidade Eu queria que fosse Da mesma forma que é no MW3 hoje Então passa a ser confirmado aí, né? Tive que tirar as maritacas pra fora Porque tava difícil, rapaziada De verdade mesmo Tá, tá foda E aí a gente passa a ter a confirmação De que Verdansk receberá também aí, né? O modo Zombies, né? E é tudo nosso Nada deles Mas aí eu tiro a maritaca Depois o celular começa a tocar Vai entender, né? E rapaziada Eu queria falar pra vocês Que eu sei que Muita gente tem se perguntado Sobre otimizações Muita gente tem se perguntado Sobre melhorias gráficas E tudo mais Volto a dizer pra vocês O jogo não está legal Jogar com AirPods Pro É muito bom, tá ligado? É bom Eu recomendo pra vocês E isso é uma experiência Relativamente foda, tá ligado? Sensibilidade do jogo Também não está legal Mas ainda continuo Imaginando que Alguma coisa eles vão ter que fazer Porque não tem nenhum arquivo do dia zero Dentro dessa versão atual Do Airzone Mobile Então O que tudo indica Que eles vão fazer aí Alguma coisa aí Pra poder melhorar Mano E eu entrei E o cara desapareceu Foi comprar cigarro, né? Mas, enfim Rumores apontam aí também E eu queria Meu Deus do céu, cara Rumores apontam E muita gente Tem comentado sobre isso Por isso que eu vou falar Sobre isso agora E existe uma grande possibilidade De GSR e FSR chegarem, né? Chegarem aí Na próxima atualização Da Season 3, né? Como eu estou dizendo pra vocês São rumores E especulações aí, tá ligado? A galera tem Sido muito ácida com isso Tem cobrado muito Activision E aí, às vezes, né? Nessa cobrança, né? Porque o jogo Só está saindo agora Por conta da pressão Da comunidade lá de fora É bom sempre lembrar isso Não é porque Ah, tínhamos um prazo Não A ideia do jogo Era em maio E eles estão lançando agora Por conta da comunidade Lá de fora, tá ligado? Por conta que fizeram Toda aquela campanha idiota No Twitter Então pra você Que baba ovo de gringo Eu quero que você vá se fuder Tá ligado? Só isso E eu não vi Que tinha um cara aí, tá? Eu não vi que tinha um cara aí Mas, enfim É... É sobre isso, rapaziada Então o que a gente pode aguardar É... FSR, né? Chegando aí No Airzone Mobile Em breve Eu acredito Tô falando Eu acredito Pra depois vocês Não vierem me cobrar, né? Acredito eu que até a Season 4 A gente teremos Terá essas mecânicas aí Não faz sentido nenhum A empresa deixar a gente de fora Tá ligado? A toda a comunidade de fora Sabendo que o jogo dela hoje É intancável, tá? O Airzone Mobile hoje Ele é intancável Ele não é um jogo Ele é intancável Tipo, ele é intancável Pô, tu pega vários celulares E eu não entendo também Porque eu vejo vários vídeos De celulares ruins Tá ligado? Rodando Ruins assim Comparado a um Snapdragon 8G2 Rodando o jogo de boa Inclusive, mais cedo Eu trouxe um, né? Do Moto G100 Roda o jogo de boa E um 8G2 Não consegue rodar Sabe? São coisas que não entram na minha cabeça Mas... Vida que segue Então hoje o jogo é intancável A Activision sabe disso Ela não é idiota Ela sabe o que tem que fazer Ela sabe que a comunidade Precisa disso Ela sabe se ela quiser ter sucesso O jogo dela é isso Então, o que resta pra gente aguardar Se ela não fizer O jogo ficar ruim Pra maioria A maioria não vai jogar Então aí é prejuízo pra empresa Beleza? Porque são anos de desenvolvimento Pra jogar tudo isso no lixo depois Não seria algo legal, tá ligado? Assim como aconteceu Com vários outros jogos De várias outras empresas Beleza? Então no demais É isso, rapaziada Eu não tenho muito o que falar não Já falei um monte de coisa aqui no vídeo E aí toda hora Para uma coisa, para outra Mas é isso Vou ficando por aqui Um grande beijo no seu coração A safe tá fechando aí Com o jogador casual É tudo nosso Nada deles Agora desça para a alegria de nós E um grande beijo Uma ótima semana E eu fui! Onde já tá maquinado Noventa e dá sorte Se manca Nós neta Eu tô boa Lá em campo grande Eu sou jovem Frato assassino 44 bate bola Convoquei o seu Peça merda Porque eu não No campo de foto É ponto no cartola Deu rock É ruim tipo suplo Filho da chupa Essa dupla Romário Viola Vigil sabe é tron Quero saber quem foi Que aguentou Vou bobi Flow do Megatron Até hoje Eu não sei